O interior de São Paulo tem lugar pra se amar Pra Tânia, cidade linda, com muito pra contar Pra Tânia, meu lar, com charme e muita cor Praças, festas e história, um pedacinho de amor Lojas de couro, tradição, museu com a nossa canção Cada canto é um encanto, pra Tânia é paixão Pra Tânia, meu lar, com charme e muita cor Praças, festas e história, um pedacinho de amor Pra Tânia, meu lar, com charme e muita cor Pra Tânia, meu lar, com charme e muita cor Fala galera do canal Hoje vamos explorar a encantadora cidade de Pra Tânia Localizada no interior de São Paulo Com uma população de aproximadamente 5.100 habitantes Pra Tânia é um lugar onde a tradição e a simplicidade Se encontram para criar uma experiência única Situada a 270 quilômetros da capital São Paulo Pra Tânia é facilmente acessível pela Rodovia SP-255 Que liga cidades importantes de Araraquara a Varé Esta rodovia é a principal via de entrada Para quem deseja descobrir as maravilhas dessa cidade acolhedora Chegando ao coração da cidade Hoje encontramos a Praça da Igreja Matriz e a Praça Juca Vieira Estes locais são os centros de eventos culturais Gastronômicos e religiosos de Pra Tânia Aqui você encontrará o coreto, o salão de eventos e a importante Igreja Matriz Durante o ano, essas praças se transformam em palcos vibrantes Para festivais e feiras Onde a comunidade se reúne para celebrar a rica cultura local A energia e o entusiasmo dos eventos Tornam esta praça o epicentro da vida social de Pra Tânia Quando o inverno chega As lojas de artigo de couro de Pra Tânia Se tornam um destino imperdível Esses estabelecimentos Que funcionam com horário diferenciado Oferecem produtos fabricados localmente Garantindo preços acessíveis E uma qualidade excepcional Os artesões locais São apaixonados pelo que fazem A cada peça de couro Conta uma história De tradição e habilidade Visitando essas lojas Você pode adquirir produtos exclusivos E conhecer de perto O trabalho minucioso Que define o comércio de couro em Pra Tânia O trabalho minucioso Destaques culturais de Pra Tânia É a Casa Cultural Tonique Tinoco E Pedro Bento E Zé da Estrada Inaugurada em 2001 E modernizada em 2018 Esta instituição Se transformou no Museu da Música Homenageando Essas duplas sertanejas lendárias A Música O Museu da Música oferece uma exposição completa da história dessas duplas. Com rico acervo de peças originais e uma estrutura readequada para garantir a conservação do material, é um lugar onde você pode mergulhar na história da música sertaneja. Próximo ao museu, você encontrará a casa onde nasceu Tinoco. Esta estrutura de madeira foi cuidadosamente desmontada e remontada no centro de Pratânia. Preservando detalhes importantes, como o local exato do fogão de lenha, a casa nos dá uma visão íntima da vida da família de Tinoco e sua influência na música. Dentro da casa, utensílios originais e fotos da família de Tinoco, junto com uma maquete detalhada da colônia de café, Deca de Barros, ajudaram a contar a história e sua infância e juventude. É uma experiência fascinante que mostra como suas raízes influenciaram sua carreira. A Capela Nossa Senhora Consolada, localizada no tranquilo bairro Pratinha, é um refúgio de paz e apenas 4 quilômetros do centro. Esta capela é um local de serenidade, perfeito para momentos de reflexão e descanso. A Capela Nossa Senhora Pratânia nasceu na confluência de dois rios importantes, onde pedras de galena, que pareciam prata, eram encontradas. Este detalhe inspirou o nome da cidade, que antes era conhecida como Vila da Prata. Hoje a cidade é um exemplo de charme rural, com uma economia baseada na agricultura de cana-de-açúcar e laranja. Pratânia, com seu estilo de vida, acolhedora e simplista, conquista todos que a visitam. A cidade é um exemplo perfeito de como a simplicidade e a tradição podem criar um ambiente encantador e memorável. No interior de São Paulo tem lugar pra se amar. Pratânia, cidade linda, com muito pra contar. Pratânia, meu lar, com charme e muita cor. Praças, festas e história, um pedacinho de amor. E assim concluímos nossa visita pra Tânia. Uma cidade rica em história, cultura e charme. Se você gostou de explorar Pratânia conosco, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Até a próxima! Pratânia, meu lar, com charme e muita cor. Praças, festas e história, um pedacinho de amor. Monjas de couro, tradição, museu com a nossa canção. Cada canto é um encanto. Pratânia é paixão. Pratânia, meu lar, com charme e muita cor. Praças, festas e história, um pedacinho de amor. Pratânia, meu lar, com charme e muita cor. Pratânia, meu lar, com charme e muita cor. Transcrição e Legendas Pedro Negri